Ih, velho. Ah, eu tô viado. Você que é o líder. Qual é o nome? 38. Oi, deixa eu entender. Você é na live do cara incentivando a fazer uns de adblock, mano. Dom, 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 eu tava aqui no baile escutando aquele som. Dom, 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 de logo uma novinha descendo até o chão. Dom, 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 oh novinha, se prepare e vai descendo até o chão. Oh novinha, se prepare e vai descendo até o chão. Dom, 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 a novinha experiente já nasceu com esse dom. A novinha experiente já nasceu com esse dom. Tchau, 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 tchau. Taka tu-ta-ta-ta, tsk-t Taka tu-ta-ta-ta-t Taka tu-ta-ta, tsk-t